Eu já começo falando aqui sobre o decreto estadual que foi publicado ontem pelo governo do estado da Bahia Novos decretos publicados no Diário Oficial do Estado dessa terça-feira renovam as medidas restritivas em municípios da região oeste e também instituem restrições nas cidades da região nordeste da Bahia No oeste as medidas atingem 36 municípios não vou ler todos aqui mas posso dizer que Luiz Eduardo Magalhães também está entre esses municípios que tiveram aí esse decreto prorrogado nessas restrições na região nordeste serão 15 municípios em ambas as regiões está mantida até o dia 15 de junho a restrição de locomoção noturna das 20 horas até as 5 da manhã então das 20 às 5 horas os estabelecimentos comerciais e de serviços devem encerrar as atividades 30 minutos mais cedo para garantir o deslocamento de funcionários às residências cada município deve estabelecer critérios para a lotação dos estabelecimentos permitidos e fiscalizar o cumprimento da medida está proibido o funcionamento de academias exceto os espaços voltados para o atendimento de fisioterapia de acordo com protocolos sanitários estabelecidos que indicam a atividade como uma possibilidade para determinados tratamentos pós-covid-19 ficam proibidos também a prática de esporte amador coletivo os eventos e atividades que envolvam a aglomeração de pessoas independentemente do número de participantes além dos shows e festas já os atos religiosos litúrgicos podem ocorrer com 25% da capacidade dos espaços ainda de acordo com o novo decreto está vedado também nas duas regiões o funcionamento de bares, restaurantes e congêneres no período de 18 do dia 11 de junho até as 5 horas do dia 14 de junho também neste período está proibida a venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos inclusive por sistema de entrega em domicílio o delivery ou em depósitos e distribuidoras bom, aqui em Luiz Eduardo Magalhães como todos acompanharam aí nos últimos decretos que foram publicados pelo governo do estado o governo do estado sempre publica o decreto num dia no outro dia há uma reunião em Luiz Eduardo Magalhães e a prefeitura sempre publica um novo decreto nessas últimas edições sendo mais flexíveis do que o decreto estadual então vamos aguardar agora esse decreto municipal que deve sair deve ser publicado hoje ou amanhã no Diário Oficial do Município e assim que tivermos esse decreto a gente vai trazer aqui pro nosso Jornal da Manhã pra que você ouvinte também possa ficar ligado sobre as restrições aqui no nosso município